Os inúmeros abusos e absurdos que nós estamos vivenciando de atrocidades nos últimos dias. E nós estamos fazendo o contrário do que o governo deveria fazer e da expectativa que ele criou nas pessoas. Nós temos que destrinchar, deputado Bira, as medidas provisórias, as regras, a tentativa de mudança na aposentadoria e enganam-se aqueles que pensam que vão aprovar essas reformas sem que a população saiba do seu inteiro teor. As falácias e as mentiras serão destrinchadas por nós e o povo não perderá o seu direito.